Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje no canal vamos transformar um delicioso panetone nessa deliciosa sobremesa com marshmallows. Bora lá começar? Pessoal, para a nossa receita nós vamos utilizar aqui esse panetone, ele tem 400 gramas, mas depois nós vamos tirar 100 gramas. Como vocês podem ver, eu estou cortando ele com dois dedos de largura. É muito rápido de fazer essa sobremesa, vocês vão amar, fora que fica uma delícia. Vamos ajuntar aqui, ó, e vamos continuar cortando até virar um palitinho, olha. Eu vou colocando aqui do lado para vocês poderem ter noção como que fica o tamanho. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, se está gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, assim eu vou saber que você está gostando e vou continuar fazendo os vídeos para vocês. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou deixar depois o nosso panetone. Olha só, vou cortando no meio as tirinhas. vou mostrar para vocês já no refratório que vai ao forno. Como vocês podem ver, ó, vai ficar desse tamanho. Como vocês sabem, nós só vamos utilizar 300 gramas, então eu já vou aproveitar e já tirar 100 gramas que estava mais no nosso panetone. E já vou deixar reservado aqui no cantinho para continuar fazendo a nossa receita. laranja. Pessoal, vamos utilizar duas maçãs. Eu vou tirar a casca e vou cortar em picadinho. Vamos também precisar de metade de uma laranja. Pessoal, como vocês podem ver, eu cortei elas, deixei bem picadinho e vamos agora adicionar o suco da laranja. Deixa eu dar mais uma espremida aqui para vocês verem. E agora é só dar uma mexida. Além de ficar saboroso, fiquem bem incorporados na nossa sobremesa. Pessoal, agora é só espalhar a maçã em cima aqui dos cubos de panetone. A maçã, além de dar uma leveza na nossa sobremesa, ela também dá uma crocância. Vocês vão amar. Pronto, pessoal. Vamos deixar aqui no cantinho e vamos continuar a nossa sobremesa. Peguei um refratório, já coloquei quatro ovos. Vamos adicionar duas caixinhas de creme de leite. Deixa eu colocar aqui a outra. também vamos adicionar meia xícara de açúcar e vamos adicionar uma xícara de leite. E também, pessoal, vamos adicionar a raspa de uma laranja. O cheiro fica maravilhoso e fora o sabor. Hum, que delícia! Vamos dar uma mexida. É só continuar batendo. E se você quiser também, pode adicionar uma colher de chá de essência de baumilha. Fica muito bom também. E já vamos adicionar agora na nossa travessa, que vai ao forno depois. Vamos colocar aqui, ó. É só ir colocando, né? Com cuidado. Lembrando que eu já deixei o meu forno pré-aquecido a 180 graus e fica no forno de 40 a 45 minutos. Agora, pessoal, é só ir dando umas batidinhas para ficar bem incorporado e vamos levar ao forno. Antes disso, eu vou pegar uma forma que eu tenho aqui em casa de pizza, para me colocar a minha travessa em cima e levar ao forno. Pessoal, após sair do forno, eu fiz aqui um ganache e vou utilizar ele colocando ele aqui em cima da nossa receita. Vou colocando assim, ó, aleatoriamente e vai ficar maravilhoso. Vocês vão ver. Vou colocando aqui ao redor, ó. Agora, pessoal, para finalizar a nossa receita, vamos utilizar 250 gramas de marshmallow. Essa porção, pessoal, dá exatamente para cobrir aqui, ó, em cima da nossa receita. Eu vou colocando nesse jeitinho aqui, mas vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Pessoal, lembrando que depois que nós fizermos isso, vamos levar novamente ao forno. É muito rápido também para derreter e dourar o nosso marshmallow. Pronto, como vocês viram, ó. Agora, realmente é só levar ao forno e daqui a pouco já está pronto. Pessoal, a nossa receita já ficou pronta, ficou maravilhosa. Olha só, quem diria que aquele paletone virou tudo isso. Vocês vão impressionar nesse Natal. Façam, vale a pena. Fica uma maravilha, uma delícia. Vou mostrar aqui para vocês como ficou essa belezura de sobremesa. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha só, dá para ver o ganache, né? O caldinho do ganache e o nosso marshmallow. Vou colocar aqui para vocês verem. Não deixem, pessoal, de compartilhar essa receita, de deixar o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, deixe aqui no comentário se nesse Natal você fez essa sobremesa maravilhosa. E se a sua família, os seus convidados, amaram. E se você já é inscrito, deixe aqui no canal.